Salmo responsorial Na proteção de vossa face, os defendei, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda, os escondeis, protegendo contra as línguas maldicentes. Todos respondem. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Seja bendito, ó Senhor, Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Todos respondem. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Eu, que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouviste minha súplica. Quando a voz eu elevei, o meu clamor. Todos respondem. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amei o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho, seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Todos respondem. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Em breve. Até logo.